Música Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Cozinhando com Dona Iris. Nessa tarde de sábado, como é que vocês estão? Espero que todos bem e estejam se cuidando. O programa de hoje traz uma receita especial, muito diferente, que eu particularmente achei muito interessante. Atenção vegetarianos e veganos, hoje o programa é para vocês e para todo mundo. Essa receita é uma ótima opção para aqueles que não consomem carne ou nenhum tipo de ingrediente de origem animal. Fazendo assim parte de uma dieta específica para vegetarianos e veganos. E vem cá, vocês sabem a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo? Vou explicar um pouquinho para vocês. Enquanto os vegetarianos limitam o consumo de produtos de origem animal apenas à esfera alimentar, não consumindo carne. Os veganos expandem esse conceito para todas as áreas de consumo da vida. Ou seja, além de não consumirem carne nas refeições, os veganos retiram totalmente da sua rotina todos os alimentos e produtos de origem animal. Tipo, laticínios, ovos, mel e alguns produtos como chicletes e até mesmo maquiagem. Sendo assim, todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. Desta forma, mais do que um tipo de dieta, o veganismo é estendido como uma filosofia de vida. E hoje nós estamos trazendo essa pauta, pois nossa convidada, que já está lá na cozinha se preparando, irá fazer uma receita que é tipicamente feita com peixes. Mas que hoje irá substituir essa carne por uma fruta. Ela vai fazer para a gente uma moqueca de banana da terra. Isso mesmo, moqueca de banana da terra. Diferente, né gente? E para uma receita especial como essa, temos que ter uma convidada também especial. Hoje nós estamos recebendo aqui no Cozinhando com Dona Iris, a chefe Vanessa Guimarães, que tem a sua paixão pela gastronomia, vindo da história de sua família. Ela é neta de uma doceira tradicional goiana e hoje é chefe graduada pelo IGA. E está sempre se reinventando e experimentando novas receitas. Oi Vanessa, tudo bem? Prazer grande em tê-la aqui conosco no programa. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Dona Iris. É um prazer muito grande estar aqui na sua cozinha. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que fico honrada com a sua presença, encantada pela sua juventude e o seu empreendedorismo também. Isso é muito importante. Conta pra gente agora, como é que surgiu esse seu interesse pela gastronomia? Olha só, Dona Iris, eu sou neta de doceira, também de padeiro. Venho de uma família que é ligada à hotelaria. Então eu fui criada assim na cozinha de um hotel, fazendo café da manhã. E aí veio o interesse de me especializar. Aí eu resolvi fazer gastronomia e juntei as duas paixões. Mas que coisa boa, né? Me conta aí, como é que é esse trabalho seu de personal chefe? Mas antes, você está escutando os pássaros? Sim, maravilhosos. Pois é, eles vêm, por ser aqui ao ar livre, eles vêm todas as vezes que eu estou gravando, eu percebo, que eu acho que é o barulho, não sei. E eles começam a fazer essa orquestra maravilhosa. Mas me conta aí, como é que veio essa sua ideia de personal chefe? Logo que eu comecei o curso, já no primeiro ano, eu já grudei na minha professora, na minha mentora, e eu já comecei a fazer evento. Então ali eu já vi que eu já tinha perfil para fazer evento, terminei o curso e já me especializei. Falei assim, eu vou procurar fazer um curso de personal chefe. E fui para São Paulo, me especializei, fiz o curso de personal chefe e aí me encantei, né? Hoje aqui em Goiânia eu presto serviço e é um serviço muito bacana, porque você tem um chefe na sua casa que se preocupa com o cardápio, se preocupa com as compras, né? E recebe na sua casa com muito carinho, cozinha e encanta. É um mimo para o cliente. Verdade. E agora, você vai me dizer quais são os ingredientes da receita de hoje, que é essa muqueca totalmente diferente, né? Ah, mas essa muqueca é muito especial e ela é muito saborosa. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar. Então vamos ver. Então nós vamos usar a banana da terra, pimentão, tomate, cebola, limão, alho, pimenta, porque uma boa muqueca tem que ter uma pimentinha, né? Tem que ter. É, azeite de dendê, que eu acho que caracteriza. Nós vamos pôr também um pouquinho de azeite de oliva, porque aqui no Goiás a gente não pode carregar muito a mão no azeite de dendê, né? Então a gente vai fazer um mix de azeite de dendê com azeite de oliva, tá bom? E o leite de coco, que também caracteriza. Você mostrou então todos os ingredientes e agora você vai ter que botar a mão na massa, além de usar essa panela de barro. E isso aqui é o nosso carro-chefe, né? Que vai ficar embelezando a nossa muqueca. Aliás, eu adoro panela de barro. Vamos lá, então. Então tá certo, vamos lá. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E voltamos rapidinho com a nossa receita de moqueca de banana da terra. Não saia daí. O Franco e o Stéfano são irmãos. Uau! Eles podem até pintar de rivais. Aqui vai ser disputa um contra o outro. Desculpa, mamãe, mas hoje eu vou ter que me sobressair. E tirando onda com o irmão? Mas será que no fundo... Ai, irmão, vai, meu! Não rola uma cumplicidade. Vocês estão se aliando? Vou fazer uma dupla com a Jordana e a gente vai tirar um dos irmãos. Hoje, dez e meia da noite. Tô de olho em vocês dois. Eu já vi esse papo aí. Mestres da Sabotagem. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99? O importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5! Oferecimento Potência Calçados. Crediário próprio em até cinco vezes, sem juros. Trator Tem. A solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Claretiano. A faculdade mais conectada com você. Claretiano.edu.br Domingo às nove da manhã, você tem encontro marcado com o programa da família goiana. Real K. O maior realizador de sonhos do Brasil. Mudando a vida de milhares de famílias toda semana. Real K. A marca da sorte. Sabe o que o movimento Unidos pela Vacina está fazendo para que a vacina chegue até seu braço com segurança e rapidez? Pesquisas com todos os municípios do país. Trabalhando no transporte das vacinas para todo o Brasil. Levando geladeiras e aparelhos de ar-condicionado para conservação. E instalando computadores e drive-thrus de atendimento. Quer saber mais ou participar do movimento? Acesse unidospelavacina.org.br Concentração. Ai, coração a mil. Calma. Não tenha pressa. Estratégia. Você acha que você consegue? E cem mil reais em jogo. Quem arrisca, ganha mais. E se o assunto é competição, disso a gente entende muito bem. Os novatos vão desafiar esse time que já é de casa. Carimba na conta do pai. A partir das 11 da manhã. Celso Pontioli comanda o Domingo Legal ao vivo. Gente, estamos de volta com o Cozinhando com a Dona Iris. E hoje nós estamos recebendo a chefe Vanessa Guimarães. Que está nos ensinando a fazer uma muqueca de banana da terra. Uma releitura bastante interessante e que serve como opção para dietas vegetarianas e veganas. E olha só, gente, uma curiosidade sobre a banana da terra. Ela propicia benefícios para a saúde, mas é preciso atentar-se para a forma de consumo. É recomendável que ela seja consumida cozida, podendo ser preparada de diversas formas para variar o cardápio. Ela cai bem com farofa, com purê, com chips, com inhoque até. E uma infinidade de possibilidades. E aí vai uma lista de benefícios da fruta. Ela é rica em fibras alimentares que auxiliam no equilíbrio intestinal. Alto teor de vitaminas do complexo B. Excelente para a produção de energia e rica em vitamina C, que melhora a imunidade e tem ação antioxidante. Alto teor de magnésio, que ajuda o organismo a absorver a vitamina D. E outras e outras propriedades mais. Olha só, a moqueca, a banana, quanto mais moreninha, mais pretinha ela tiver, mais saborosa, mais docinha, ela vai ficar na moqueca. Então nós vamos descascar a banana. Nós vamos usar cinco bananas. Certo. Que são descascadas. São descascadas. E nós vamos cortá-las na diagonal, para ficar parecendo uma posta de peixe, para lembrar o peixe. Tá aí, tá aí a moqueca de banana. Olha só, nós vamos cortar aqui ela na diagonal, assim. Não pode cortar ela muito fininha, porque senão quando a gente montar, ela vai desmanchar. Certo. Entendeu? Então a gente corta ela mais grossinha, olha só. Certo. Olha só, tá vendo? Quando você corta ela mais grossinha, ela não lembra um pouquinho uma postinha de peixe? Exatamente, uma postinha de peixe. Peixinho magrinho. Isso. Então, dona Iris, aí aqui nós vamos adicionar o suco de um limão. Olha só, nós vamos adicionar aqui o suco do limão. Certo. O suco do limão, além de saborizar a banana, porque ele deixa, entra aquela coisa do docinho com o azedo do limão, né? E ele entra como agente... É, o agridoce, isso mesmo. Ele entra como agente antioxidante, ele não deixa a banana empretejar. E aqui também nós vamos temperar com um pouquinho de sal, tá? Ótimo. Aí aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a nossa banana dar uma marinada, ou seja, ela vai dar uma descansadinha. Certo. E nós vamos partir para outra etapa. Certo. Nós vamos cortar o nosso pimentão, o nosso tomate e o nosso... e a nossa cebola. Agora você acabou de cortar? Agora nós vamos pôr a mão na massa, né? Ah, certo. E aqui é rápido agora. Certo. Agora que você vai... Agora nós vamos puxar a panela. Puxar a nossa muqueca, né? Certo. Bom, agora nós vamos aqui, ó, adicionar um pouquinho do azeite de dendê. Certo. E um pouquinho do azeite de oliva. Ótimo. E vamos selar... O nosso... O nosso alho. Certo. E a nossa cebola. Ah, isso que eu ia perguntar. Vai cebola. É, vai cebola. Cebola cortadinha, né? É. Por quê? A muqueca, ela é um cozido, né? Geralmente você monta ela... Tem gente que monta e gosta de só montar e deixar tudo cozinhar e tampa e pronto. Eu não. Eu gosto de deixar primeiro dar uma selada pra soltar as propriedades. É verdade. Pra ficar bem saborosa. Aqui eu vou adicionar um pouquinho da pimenta do reino. Certo. Vou pôr aqui uma pitadinha de sal, porque como a banana é bem docinha, mesmo a gente tem colocado o sal nela aqui, a gente vai ter que colocar sal outras vezes. Certo. Porque o doce da banana acentua, né? Claro. Olha só, a panela já começou a conversar com a gente. Ah, certo. Olha aqui o barulhinho. Tá chiando os tolosos. E aí depois, se não tomar conta, ela não para de conversar. Quando você acordar da conversa, já empretejou. É, ela já começou a conversar. Isso. Faz. Previamente aqui eu já deixei cortado um pouquinho de pimentão e de tomate e aqui assim pequenininho também em cubinhos, também pra soltar o saborzinho. Diferente do fatiado que você fez com o outro pimentão. É, pra soltar também o sabor. Agora aqui nessa fase, nós já vamos começar a montar a nossa moqueca. Certo. Agora é a fase da montagem. A montagem. A primeira fase, você tirou o sabor. É. Já começou a soltar aqui. Isso. Quem olhar aqui já vai ver que a moqueca já tá soltando aqui. Certo. O extrato, né? Certo. Agora, nós vamos vir aqui com uma camadinha de tomate. Bom, tomate agora nós vamos pôr o quê? O pimentão. Pimentão. Vamos pôr o pimentão amarelo. Camadinha em rodelas, isso. Camadinha em rodelas. Olha as rodelinhas. Tá vendo? Leite de coco agora. Ah, gente. Olha aí. Presta atenção. Olha que maravilha. Ela tá colocando leite de coco, né, Vanessa? É. Agora nós vamos tampar a nossa moqueca e vamos deixar ela acabar de chegar. Certo. Agora, você vai tampar. Abaixa o fogo ou não? Não. Vamos deixar ela em foguinho alto uns cinco minutos e depois a gente abaixa o fogo. Depois abaixa até dar aquela chegada. É. Porque a panela é de barro. A gente tem que ver o time dela. Vamos ver como é que ela vai chegando. É verdade. E aí a gente veio. Agora eu cheguei pra senhora pra ver essa maravilha. O estúdio está, assim, aquele perfume que tá, ó, me dá água na boca. Pra acompanhar a nossa moqueca, nós vamos fazer uma farofa de castanha de caju. Aqui nós vamos pôr um pouquinho de manteiga, cebola, um pouquinho de alho, uma pitadinha de sal, pimenta do reino e vamos deixar dar uma selada. Aqui nesse estágio aqui a gente já entra com a castanha. Pra já agregar o sabor. Aqui você pode usar a castanha da sua preferência. Certo. Pode usar o baru, pode usar a castanha do Pará. A farinha. E aqui nós vamos deixar ela dar uma torradinha pra ela ficar bem crocante, pra dar aquele creque-creque. Dona Iris, a moqueca tá pronta. Eu vou empratar aqui e vou mandar pra senhora. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Volte outras vezes, sempre que você quiser. Se quiser trazer outras receitas bacanas para nos ensinar. E pode se despedir agora, se quiser. Dona Iris, foi um prazer ter vindo ao seu programa. Muito obrigada, viu? Beijo pra você. Beijo, querida. Gente, agora é a hora boa. Eu vou experimentar o prato. E aí, gente, gostaram da nossa moqueca de banana da terra? Diferente e muito saborosa. E se você, aí na sua casa, decidir se aventurar na cozinha e quiser fazer uma de nossas receitas, pode postar fotos dos resultados e nos marcar nas redes sociais. Vamos estar de ó, olhão em vocês. Essas e outras receitas, vocês podem resgatar no nosso canal do YouTube. Cozinhando com Dona Iris. Nosso programa dessa tarde está acabando. Passa rápido, né, gente? Mas deixo aqui o meu convite para o próximo sábado, neste mesmo horário. Obrigada a todos vocês de casa pela companhia. E mais uma vez, até a semana que vem. Beijão!